Você conhece o poder do seu pensamento? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast de Café com Espiritismo. Hoje veremos a lição que tem como título Cartão de Visitas. As palavras de Emmanuel são uma análise do item 7 do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec nos deixa claro que a mediunidade faz parte da natureza e que não é nada de excepcional ou exclusivo. E começa a pincelar que a comunicação mediúnica se dá através do pensamento. Em um trecho desse item, Allan Kardec diz, abre aspas, O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por consequente, de nos transmitir seus pensamentos, resulta-se assim nos podemos exprimir da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural nesse fato nem de maravilhoso. Fecha aspas. Em torno disso e de outras considerações do item 7, Emmanuel tece as seguintes reflexões. Abre aspas. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Analisando palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. A vela acesa roja de si fótons e força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira temos a chama, no segundo identificamos a ideia. Uma e outro possuem campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostra perto do vulcro emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Fecha aspas. E Emmanuel nos dá exemplo do que ele está querendo realmente nos dizer. Abre aspas. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido. Tanto pode revelar o caminho de um santuário, quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos de um benfeitor no levantamento de boas obras. Verificamos, no simile, que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que produz, obedece à vontade. E compreendendo-se, no pensamento, a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo recurso psíquico. Fecha aspas. Vamos fazer uma ligeira pausa para refletirmos diante de tamanho conteúdo trazido pelo benfeitor. Emmanuel fez uma alusão ao pensamento como uma chama, na qual podemos usá-la para o que quisermos, tanto para o bem quanto para o mal. E isso é muito importante de entender. Por mais que às vezes possa ser difícil, por causa das nossas vicissitudes ou de experiências e traumas que passamos pela vida, temos que tentar entender e exercitar que nós estamos no comando dos nossos pensamentos, das nossas vontades. E assim como o exemplo da chama da vela trazido pelo Emmanuel, podemos direcionar o que pensamos, ou tentar filtrar os pensamentos indesejados que chegam até nós. Como nos escreveu Martinho Lutero, não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Isso significa que podemos mudar a nossa maneira de ver o mundo, nossa conduta, nossas ações, tudo para melhor. Se assim verdadeiramente quisermos, se no íntimo a nossa vontade for essa. Podemos inclusive treinar o nosso pensamento para focar no que desejamos. No mundo corporativo, por exemplo, é muito comum ouvirmos a expressão mudar o mindset. Já nas terapias, ouvimos que temos que trabalhar em nós as nossas crenças limitantes. Em ambos os casos, isso quer dizer que a gente precisa mudar o pensamento sobre determinado aspecto que tem mais nos atrapalhado do que ajudado na vida. Mas o que isso tem a ver com mediunidade? Primeiro temos que entender e nos autoconhecer para conseguirmos identificar que pensamentos são nossos e que pensamentos podem ser de outro espírito, que seja próximo, que nos queira ajudar ou prejudicar. Uma vez conseguindo isso, temos que ter a coragem e forças para pensarmos por nós mesmos, independentemente de qual influência estejamos, pois somos nós que iremos responder por nossas ações. E claro que a inspiração do mais alto sempre é bem-vinda. Mas até mesmo dos irmãos em sofrimento na espiritualidade, nosso pensamento no bem pode ajudá-los, às vezes a prosseguir, a aceitar a situação ou a levar conforto, carinho, amor. Quando nos conhecemos e começamos realmente a prestar atenção nos nossos pensamentos, começamos a tomar rédea da nossa vida. Entendemos que pensamentos vão, pensamentos vêm, mas que temos que reter só o que for bom para a gente, só o que nos ajuda na caminhada. E os maus pensamentos ou aqueles que nos levam a má tendências devem ser acolhidos e tratados na medida que refletimos sobre o porquê que esses pensamentos ainda nos chegam e incomodam, porque ainda nos deixamos levar e envolver por eles e às vezes até transformá-los em ação, mesmo sabendo que está errado ou que vai nos fazer mal. Esse processo não é fácil, mas é possível, e tomar consciência disso é o primeiro passo. E nesse sentido, conclui Emmanuel o texto dizendo assim, abre aspas, Observa, pois, os próprios impulsos, desejando sentes, sentindo pensas, pensando realizas, realizando atrás, atraindo refletes, e refletindo, estendes a própria influência, acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita, com ele representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Fecha aspas. Somos o que pensamos, disse o sábio, e se estivermos passando por algum tipo de situação na qual esteja muito difícil de domar pensamentos ruins e autodestrutivos, que possamos ter a coragem de pedir ajuda através de um amigo, de um atendimento fraterno, de um atendimento espiritual, de um profissional especializado, que possa nos orientar e dar recursos para superarmos os desafios da caminhada. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.